O nosso corpo é bem complexo e quando uma mulher, por exemplo, apresenta a síndrome dos ovários policísticos, isso pode significar que ela tem algum problema genético que impede a absorção de nutrientes, pode significar resistência à insulina, pode significar um estresse oxidativo aumentado, pode significar também que ela tem uma inflamação crônica, que ela tem também um hiperandrogenismo. Então é muito importante que seja feita uma avaliação global de saúde com um ginecologista, com um obstetra, e depois a correção metabólica com um nutricionista. Então olha só nessa imagem que interessante de um estudo que fez um resumo de tudo que a gente sabe sobre suplementação na síndrome dos ovários policísticos. Então para corrigir a resistência à insulina eu preciso pensar no peso, eu preciso pensar na atividade física, mas eu preciso também pensar em nutrientes como vitamina D, como NAC, como os probióticos, como magnésio, como zinco, como selênio. Quando eu tenho um estresse oxidativo aumentado, uma quantidade absurda de radicais livres sendo produzidos e com isso gerando também mais inflamação, eu vou precisar de dar suporte com uma dieta anti-inflamatória e nutrientes também chave, incluindo vitamina E, NAC, bioflavonoides das frutas e das verduras, selênio e até melatonina, que é aquele hormônio que induz o sono, mas que também tem um efeito anti-inflamatório e antioxidante. Se eu tenho uma condição associada à hiperinsulinemia, a uma produção exagerada de insulina, eu tenho que estar vendo o que está acontecendo com o peso, pode ser que a mulher tenha um excesso de gordura, pode ser que o pâncreas esteja inflamado, o fígado esteja inflamado, o intestino não esteja funcionando. E existem nutrientes também que ajudam a gente resolver a resistência à insulina com maior facilidade. Então, além do ajuste de calorias e de carboidratos da dieta, eu posso estar usando vitamina E, ômega 3, vitamina D, mioinositol, cálcio, cromo, magnésio, zinco, além de alfa-L-carnitina. Se o problema é o excesso de testosterona, eu posso ter um óvulo mais imaturo. Isso faz com que muitas mulheres também tenham dificuldade de engravidar. E aqui a gente pode usar de novo o mioinositol, ômega 3, o NAC e a carnitina. Se há elevação de homocisteína, nós podemos pesquisar polimorfismos genéticos, como a variação dos genes MTHFR, porque esse tipo de variação genética aumenta, inclusive, risco cardiovascular, risco de Alzheimer, risco de trombose. E se for o caso, nós vamos precisar suplementar em maior dosagem vitamina B6, B9, B12, principalmente, mas podemos suplementar também betaina. Isso vai depender muito desse histórico da mulher e do que está dizendo, não só os exames genéticos, mas os exames também bioquímicos. Então, veja que são muitas possibilidades de tratamento, mas é muito importante uma mudança de estilo de vida. A gente não corrige tudo só com suplementação. Nós precisamos dormir bem, precisamos nos alimentar bem, precisamos reduzir o estresse, precisamos cuidar de corpo, mente, alma, coração, para que tudo vá bem.